Considere verdadeiras as afirmações abaixo. Ou Bruno é médico ou Carlos não é engenheiro. Se Durval é administrador, então Eliane não é secretária. Se Bruno é médico, então Eliane é secretária. Carlos é engenheiro. A partir dessas afirmações, pode-se concluir corretamente que... Bom, galera, o primeiro passo aqui para essa questão é o que ele diz aqui em cima. Considere verdadeiras as afirmações abaixo. Então, todas essas afirmações têm que dar o resultado de verdadeiro. Questão desse tipo aqui, vamos trabalhar com álgebra booleana ou tabelas verdades. As tabelas que a gente vai usar para essa resolução serão essas daí. Disjunção exclusiva, tabela I, que é conjunção, tabela O, que é disjunção e a condicional que se chama se então. Coloquei aqui para vocês poderem, quando ler, entender. Está vendo se, então, aí você já sabe que eu estou falando dessa tabela aqui, por exemplo. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele diz é Carlos é engenheiro. Então, você sabe que isso aqui é verdadeiro. Logo, Carlos é engenheiro. A gente começa pela aqui, número 4. Pela sentença de número 4. Aí, agora, a gente vai para a de número 1, porque é onde tem o nome de Carlos lá. Carlos não é engenheiro. Observe que isso aqui é falso. Porque a gente sabe que Carlos é engenheiro. Então, para isso aqui dar verdadeiro na resposta, Bruno tem que ser médico. Essa tabela aqui, ou ou, ela se chama disjunção exclusiva. É essa tabela aqui. Então, para que o resultado dê verdadeiro, observe. A primeira premissa tem que ser verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Só que, no nosso exemplo, a segunda aqui, que é o quezinho, Carlos não é engenheiro. Isso é falso. Então, para a gente ter a resposta verdadeira, que é o que a questão deu, obrigatoriamente, Bruno tem que ser médico. E aí, a gente cai aqui nessa linha. Está vendo? V e F é igual a V. Então, você vai lá e coloca Bruno é médico. Agora, vamos trabalhar aqui com a terceira, que é onde tem o nome de Bruno. Se Bruno é médico, isso aqui é verdadeiro, então Eliane é secretária. Qual a condição que a Eliane tem que ter para que esse resultado dê verdadeiro? Vamos aqui para a nossa tabela assim, então. Observe, Bruno é médico, então tem que estar aqui na primeira opção ou na segunda. Só que o resultado aqui é o seguinte, se Bruno é médico e Eliane é secretária, então a resposta é verdadeira, que a gente cai nessa situação. Só que se Bruno for médico e Eliane não for secretária, a resposta é falso. E a gente não pode ter falso, porque a questão disse que tem que ser verdadeiro. Então, você confirma aqui que é essa primeira linha, está vendo? Bruno é médico e Eliane é secretária. Beleza. Agora, a gente vai analisar aqui a sentença de número 2. Novamente, temos aqui um condicional, está vendo? Se, então. Então, a gente vai trabalhar de novo aqui com essa tabela. E o que é que diz aqui? Vamos começar agora por Eliane. Eliane não é secretária. Você sabe que isso aqui é falso. Então, isso aqui significa que o nosso Q, está vendo? Que é a segunda sentença. A primeira sentença, pessoal, se chama P e a segunda Q. Então, o nosso Q aqui é falso. Então, a gente pode estar ou na segunda linha ou na quarta. Só que observe, o resultado final tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Então, para ser verdadeiro, necessariamente tem que estar aqui. Aqui, a primeira, ou seja, Durval é administrador. Isso tem que ser falso. Porque falso com falso, o resultado é verdadeiro. O que foi que a questão disse? Tem que assumir isso verdadeiro. Então, Durval é administrador, é falso. Logo, Durval não é administrador. Com isso, você vai para as respostas. Vamos fazer aqui a letra A. Eliane não é secretária. Isso aqui é falso. E Durval não é administrador. Isso aqui é verdadeiro. Como a gente tem aqui a conjunção I, a gente está nessa tabela. FV, qual é o resultado da sentença? FV é igual a F. Então, isso aqui é uma sentença falsa. Vamos para a segunda. Bruno não é médico. Opa, isso aqui é falso. Ou Durval é administrador. Durval não é administrador. Observe aqui que estamos aqui com a conjunção O. Então, a gente vem para essa tabela aqui. P é primeira sentença falsa. Segunda sentença falsa, o resultado lógico dela é falso. Então, a letra B também não é. É assim que faz esse tipo de questão. Agora, a gente vem para a terceira. Se Eliane não é secretária, Eliane é secretária. Então, se ela não é secretária, aqui é F. Então, Bruno não é médico. Só que Bruno, pessoal, ele é médico. Então, aqui também é F. Observe que agora estamos aqui na tabela do se. Então, F com F, qual é o valor de F com F? F com F, observe aqui a última sentença, está vendo a de número 4. F com F é igual a V. Então, se a primeira sentença e a segunda for falsa, o resultado é verdadeiro. E com isso, a nossa alternativa correta é a letra C. Questões desse tipo, tem que treinar bastante, cai em todo concurso e muita gente se confunde, porque não dominam as tabelas verdades. Então, se você decorar aqui a tabela verdade, na hora da prova tiver calma, você consegue fazer a sentença devagarzinho, que vai dar tudo certo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima.